Esse é um dos problemas que as pessoas acham todas todas, instantâneo e monumentâneo, e as coisas demoram algum tempo. Consegues fazer bônus, eu tenho os últimos dois projetos que eu fiz, tornei duas pessoas que não eram nada, digitalmente, entenda-se, em conteúdos que são relevantes e as marcas querem investir e estão a ganhar muito dinheiro. Por isso não é difícil, mas para mim é muito importante, é realmente, de facto, aquilo que o conteúdo gera é bom, eu não mexo no conteúdo, e a partir desse momento é só trabalhar realmente a estratégia para tornar ainda mais relevante, mas o conteúdo já lá tem que estar. E não deixa de ser, e as marcas muitas vezes querem trabalhar, portanto, estávamos a falar desse caso da BSL. Uma das infelicidades que trabalhou a BSL há pouco tempo admitiu num programa de rádio que é a marca que não usa em casa, mas fez a publicidade e ganhou muito dinheiro com aquilo, e eu acho que é isto que começa a ficar realmente muito estranho, é que eu muitas vezes digo isso, a minha mulher também tem um blog, também tem as suas redes sociais, e nós recusamos propostas de ela, não vamos fazer isto, e ela entende, e ela é a primeira a dizer exatamente isso, que é, nós já recusámos muitas propostas porque não tem a ver com ela, não tem a ver com o conteúdo, é interessante para ganhar dinheiro, é, toda a gente precisa ganhar dinheiro, é verdade, mas aquilo a curto prazo, médio, médio, curto prazo, vai ter influência no trabalho dela, e cada vez mais vê-se influenciadores, assumidamente influenciadores digitais, que não há um posto que não tenha marcas, e eu acho que todos nós, da mesma forma que nós conseguimos o que queremos, quando e onde queremos, também começamos a perceber que aquele influenciador que nos entra pela casa adentro, aquele conteúdo já não é ela, já não é genuíno, se não é genuíno também vou deixar de o seguir, eu não quero consumir, quero consumir alguém que me traga alguma coisa, que me traga o seu dia a dia, que eu possa seguir e achar que é alguém que me inspira, não é alguém que todos os dias me diz, compra estes ténis, não faz sentido, e por isso esse tipo de influenciadores, acho que mais tarde ou mais cedo vão começar as marcas, pelo menos, mais uma vez, acho que as marcas continuam a querer apostar naquelas pessoas porque olham para os números, mas depois não olham para o seu conteúdo, não olham para o seu engagement, que é uma das coisas impressionantes, se tens alguém que tem 500 mil seguidores, mas tem 2 mil ou 3 mil likes, não faz sentido, a taxa de engagement é péssima, mas as marcas olham é para o número que ela é e para o que ela representa, e esse agora é o segundo trabalho, ou seja, o primeiro trabalho é dizer quem é que eles são, agora há um segundo trabalho que é dizer, nem sempre o que tem maior, as números são os mais interessantes, temos que pensar e desconstruir isto, e às vezes não é fácil, porque o cliente quer obrigatoriamente, não, eu quero aquela porque é a maior, mas a maior não significa que vai vender ou que vai ser o que você precisa, pronto, e tem sido agora essa luta, é um bocadinho frustrante, primeiro tu consegues convencer o mercado, que é aqui que deve apostar, agora tens de dizer, é aqui que deve apostar, mas de uma forma correta, não desta.